Boa noite, Taylor. Boa noite a todos que nos assistem. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, esteve hoje na Câmara de Deputados para debater com os deputados a respeito da PEC que quer instituir o voto impresso auditável que nós já comentamos aqui outras vezes. O ministro defende que a urna eletrônica é segura, transparente e que também pode sim ser auditada caso seja necessário. Porém, ele não explicou de que forma que essa auditoria poderia ser feita. Vale a gente lembrar aqui que a intenção dessa PEC não é que a gente volte à Idade das Cavernas com o voto impresso, aqueles em cédula como antigamente. O que se quer implantar, na verdade, é que todas as urnas eletrônicas possuam um sistema de impressão do voto de forma individual. Assim, após a votação na urna, os nomes dos candidatos saem então impressos em um papel, o eleitor confirma se realmente votou naqueles candidatos que estão ali no comprovante e, em seguida, deposita este comprovante numa urna que possibilitará então que este voto seja contado manualmente caso seja necessário. Bom, falando também em STF, o plenário da Suprema Corte vai votar amanhã um pedido do partido PSB para que a Copa América não seja realizada no Brasil. A relatora da matéria será a ministra Carmen Lúcia e talvez então nós tenhamos aí uma reviravolta em toda essa história caso a maioria dos ministros vote então contra a realização do evento aqui no Brasil. Bom, e por fim, para não deixarmos passar em branco a nossa CPI, eu lembro vocês que amanhã nós teremos o importante depoimento do governador do Amazonas que será questionado não somente com relação aos possíveis desvios de verbas, mas principalmente sobre aquele caso da falta de oxigênio que ocorreu no Estado. O nosso governador de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, deverá ser ouvido no dia 6 de julho. Essas foram as informações de hoje, eu vou ficando por aqui, mas amanhã nós estamos de volta com mais notícias da política direto aqui de Brasília.